Senhoras e senhores deputados, vamos discutir o projeto de lei 1634 de 2019 que altera o artigo 3º da lei 2831 de 97 para adequação do prazo de vigência dos contratos de concessão no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O governador, ele muda o artigo 3º, o artigo 3º original dizia, deputado Eleomar, o seguinte, o prazo do contrato de concessão não poderá exceder a 25 anos, permitida a prorrogação por uma só vez e no máximo por igual período desde comprovada a prestação adequada do serviço. Então, quando a lei diz que não poderá exceder, a leitura que se faz é que não é, único e exclusivamente, como tenta dizer o governador, que o prazo de concessão tem que ser de 25 anos. Não poderá exceder, quer dizer, de até 25 anos, pode ser 5, 10, 15, 18, 20, até 25. Aí ele vem, tira o não poderá exceder e bota, prever um prazo de duração determinado para a exploração do serviço concedido, estipulado de forma condizente com suas características específicas. É uma tolice, senhoras e senhores deputados, a gente achar que um prazo longevo de concessão tem viabilidade econômica, porque se um projeto não se pagar em 7, 8 anos e a partir daí o capital não começar a se reproduzir, ninguém tem interesse. Estou falando em concessão de estradas, metroviárias, etc, etc. Se um projeto não se paga em 25 anos, não se pagará nem em 50, nem em 100, se aumentará o prejuízo. E afirmo, e afirmo aos senhores e senhoras, com convicção, minha tese mestrada de transporte foi sobre contratos de concessão de obras públicas. Então, quando o governador abre mão do prazo, pode qualquer coisa, pode números absurdos, até porque a Assembleia não irá apreciar esse prazo. A emenda que fiz foi exatamente esta concessão, teria que ser aprovada por lei precedida de audiência pública. Então, me parece que o governo quer ser mais realista que o rei. O que poderíamos ter no Rio de Janeiro como concessão que pudesse se viabilizar com prazo superior a 25 anos? Eu não consigo visualizar absolutamente nada. Ainda mais, deputada Lucinha, se tiver que ser renovado por igual prazo. Imagine uma concessão de 50 anos renovada por mais 50. Só se eu fosse Matusalém, se eu vivesse mais de 600 anos, até a 12ª geração. Então, no mérito, esse projeto não faz sentido. Deputada Mônica, que é uma estudiosa da Bíblia, deve ter lá visto os descendentes de Adão, os descendentes de Noé e os descendentes de Abraão. Esses viviam na ordem de 600 anos. Então, a modificação nos ocupa pra nada, pra absolutamente nada. O projeto podia continuar a ser a mesma lei de 97. Agora, não sei que interesses se escondem atrás desses reclamos. Quando acatei e votei favorável a emenda do doutor Serginho e a que disse que simplesmente ela tratava do óbvio, que uma lei só vale quando ela entra em vigor, não vale pra trás, mas me acendeu o termômetro da desconfiança. Porque eu poderia estar imaginando que a concessão, por exemplo, da Supervia ou da rodovia Rio Bonito, Cabo Frio, RJ124, fosse se extinguir os seus 25 anos e aí eles quisessem renovar por qualquer prazo, 50 anos. Então, eu achei esse projeto sem sentido, a não ser que tenha uma intenção menor atrás dele. Emendamos pra ver se melhoramos o mesmo, mas no mérito vou me posicionar contrário, assim como também se posicionará, não porque eu estou pedindo, porque já me alertou que assim o fará a deputada Lucinha. e também serei acompanhado somente nesse caso pelo deputado doutor Serginho.